E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Vamos voltar aqui com o Endvance Wars 2, né? Eu fiz alguns vídeos dele, mas... Vamos lá. Modo campanha. Se eu não me engano, eu tava no modo campanha, né? Nem lembro mais. É... Olhar isso? E aí? A primeira coisa que a gente tem que fazer... Eu não me lembro por que eu parei de jogar isso. Wait. Submarino. 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 Apoio. Mesmo esse. É o que eu estou fazendo? Olha. É muita explicação. Lembrei o porquê. Ai meu Deus, eu não sinto explicação a cada 5 segundos. 1% Ah, 81%, já melhorou. Deixei uma coisa aqui. Tá. Isso aqui é o que? Tá. Acabar meu turno. Eu tenho que tomar aquela fábrica. Putz. Ah, não pare de falar mulher. Eu não quero que você me fale nada. Wait. Fire. Fire, fire, fire aqui mesmo. Fire, fire. Fire, fire. 4% só. Isso aqui é o que é o que eu faço. Deixa eu ver aqui, ver se tem de tente aéreo Deixa eu ver se é aqui, deixa eu ver Acho que é ok, é chile aí Gente mesmo Opa Vinte e dois por cento só caramba O que é isso aqui? Ah meu deus do céu Eu não deveria ter chegado tão perto Não adianta muita coisa Errou 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 Eu acho que não é superco Errou 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 Hum, é sempre bom atacar o pior deles, né? Pior não, o melhor deles, no caso. Será que essa é uma virada estratégica? Cara, você não cansa de atirar nesse aqui, não? Você não sabe o que você está perdendo? Tem que conseguir abrir caminho. Wait. Wait. Hum, esse aqui, Wait. Fire. Pronto. Uma coisa eliminada, pelo menos, deles. Agora, tenho que conseguir... O que é esse aqui? Vamos lá, vamos lá. Ah, tá, tá, tá. Ah, pra tomar na bomba. Tá isso, pessoal. Agora eu me lembrei porque eu parei de jogar isso. Tá isso. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Se inscreva se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Eu não sei se vai ter mais de skin, mas, né. Valeu.